Olá, meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito legal, porque eu amei fazer esse vídeo e eu estou completamente apaixonada pelas minhas unhas, no caso a minha unha, que eu só fiz uma para mostrar para vocês, mas com certeza eu vou fazer outras, porque eu amei de verdade esse alongamento, então eu já vou mostrar para vocês esse alongamento aqui, dessa unha aqui, essas aqui estão sem esmalte, mas essa aqui eu passei uma renda. Tá vendo? E alongou, essa aqui está minha nozinha, essas aqui já estão acompanhando e essa aqui está sem também, então eu vou fazer nessa e nessa também. Só que como é um trabalho muito demorado, eu resolvi só gravar e fazer um dedinho em dia para vocês, tá? E gente, eu amei demais o resultado que dá, olha que lindo fica, botando aqui no escuro para vocês poderem ver, olha que lindo, gente. Eu amei esse alongamento, é super fácil de fazer, como vocês puderam ver, alongamento com sal, então vocês vão poder conferir todo o passo a passo que eu fiz nas minhas unhas, então você mesmo pode fazer, fazendo a sua amiga, a sua amiga fazer em você, enfim, é muito fácil, eu espero muito que vocês gostem desse passo a passo, o passo a passo ele é bem simples, tá? É super indicado para você que quebrou a unha, como eu quebrei a do dedão, essa do dedinho também, que estava bem menorzinha, fazer esse alongamento para igualar com as suas unhas até ela dar uma crescida, então é super indicado para isso, ou mesmo para você poder alongar, se você não tem unha, alongar tudo. Então, fiquem com o passo a passo que está bem fácil e eu explico ao longo do vídeo. Para a gente começar o nosso alongamento, a gente vai precisar desses produtos que estão aqui, tá? Tem molde, gente, já com, para você fazer assim, para dar o formato, tá? Do alongamento, mas como vendia 100 moldes por um preço bem alto, resolvi eu mesma fazer esse molde aqui, eu fiz com uma caixinha de leite, como vocês podem ver, tá? Então, deu super certo, eu vou colar ele assim, com a ajuda de um durex, por isso que o durex está aqui, tá? E a gente vai precisar de sal, né? Você faz assim para deixar o sal bem fininho, ou peneira, dependendo se o seu sal for grosso. A gente vai precisar de cola para unha, ou se você usar super bonde, também pode ser, mas eu tenho medo, então eu vou usar essa cola aqui, que é própria para unha. De uma base, em color, ou renda, tá? A gente vai precisar também de uma lixa grossa, que é própria para dar molde no alongamento, tá bom? Para lixar, e essa esponjinha aqui que é para polir, tá bom? Então, a gente vai precisar somente dessas coisas que estão aqui. Então, vamos começar. Eu vou começar cortando o durex para botar e colar o nosso molde. Gente, eu já colei, não deu para mostrar a vocês, porque não dava. Então, eu envolvi o durex aqui, como vocês podem ver. E, ó, fica em cima, minha unha, desse papel aqui, tá? Fica em cima. Minha unha tá aqui em cima, desse papelãozinho aqui, tá vendo? A gente vai pegar a base e vamos cobrir a nossa unha até o papel. A gente vai cobrir, ó, fazer assim, uma camada, tipo de proteção, da onde para não cair o sal e nem a cola onde a gente não quer, tá bom? Ó, passei. Passar mais aqui nesse papel, para que na hora de retirar, ele tem que estar bem molhadinho para não danificar o nosso alongamento. Feito isso, eu vou esperar secar um pouquinho essa base, pegar a cola própria para a unha, vou aplicar na minha unha. Olha. Só aqui em cima. Ó, só aqui em cima, onde eu quero o alongamento. Feito isso, eu vou vir com o sal. Olha, gente. Você vai jogando só nessas pontinhas, vai batendo assim. Ó. Fez, agora a gente vai de novo. Mais uma camadinha de cola. Vendo. Mais uma camadinha de sal. Mais uma camada de cola. Agora eu vou deixar agir 10 minutinhos até secar a sacola. Ficar bem sequinha, ó. E vou tirar esse molde e a gente vai fazer a parte da definição da unha e polir também. Então já já eu volto. Já secou, ó. E agora eu vou retirar esse molde. E a gente vai fazendo assim, ó. Vai descolando. Lembra da base que eu passei? É justamente para dar para descolar. Olha o alongamento. E agora a gente vai vir com aquela lixa que eu falei, para a gente dar o molde dela, tá? Então eu vou começar a lixar ela para dar o molde. Então vocês fiquem de olho. Olha, gente. Já está dando formato. Tá vendo? Nosso alongamento. Só passei um algodão com água. Para desair o restante do sal. E vai lixando. Até dar a grossura que você queira. No caso, bem fininho. Quem tem um aparelhinho de afinar é bem mais fácil. Vai lixando até dar o tamanho que você queira. Tá bom? Esse tamanho para mim está ótimo. Não está muito grande. E você vai lixando até dar o tamanho que você quer. Bom, meninas. Depois de polida, olha como fica o alongamento. Eu simplesmente amei. Ó. Ela fica bem grandinha. E dá para você fazer em todas as unhas. Mas eu só fiz essa para demonstrar para vocês. E agora eu vou vir com essa base aqui. De renda para passar nela. Olha isso, gente. Que linda. Olha que linda. Eu simplesmente amei. E aí, meus amores. Como é fácil. É muito fácil. E a unha fica linda. Eu estou apaixonada. Eu não consigo parar de olhar minha unha. E eu vou fazendo as outras para igualar. E vou pintar. Eu deixei sem só com essa renda aqui. Para vocês poderem ver melhor. Mas eu simplesmente amei. E super recomendo para você. Tá bom? Eu já peço que se você gostou desse vídeo. Clica em um gostei para mim. Se inscreve aqui no meu canal. Deixe um comentário. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Porque é uma ideia muito legal. E bem prática. E você não gasta praticamente nada. Tá bom? Então é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.